Fala turma do Cavaco, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, eu sou professor de música aqui em Belo Horizonte, na escola de música Escutarte. Hoje eu vou ensinar para vocês aí um clássico do samba, a música Maneiras, do Zeca Pagodinho. Bora lá para a aula? Então galera, antes de começar, eu vou dar dois recadinhos para vocês. O primeiro é que esse cavaquinho que eu estou usando, ele está na minha loja, eu tenho vários modelos, mas esse aqui é o RC9. Então o link da loja está aqui, se você quiser comprar o cavaquinho direto comigo, a gente faz entrega para todo o Brasil através do Magazine Luiza, beleza? O segundo recado é, você pode ser membro do meu canal agora, então se você quiser me apoiar aí, os planos são a partir de R$ 2,99 por mês, um cafezinho aí, então você me ajuda a continuar criando esses conteúdos aí para vocês, beleza? Essa música aqui é uma música que eu gosto bastante, já estava querendo ensiná-la aí para vocês, mas agora vai, hein? Então a gente vai utilizar para fazer essa música duas sequências, na verdade é uma sequência só, que tem uma modificação na última estrofe, que assim, que ele repete, mas eu vou explicar para vocês. Eu vou utilizar a batida de samba e pagode que eu já ensinei aqui no meu canal, o link está aqui na descrição, inclusive se você está pegando essa aula aqui comigo a primeira vez, aqui no meu canal você acha várias aulas de cavaquinho e de outros instrumentos musicais também, beleza? Vamos lá então. Para a gente fazer essa música, a gente vai começar com o Mi menor com sétima, uma vez inteira na batida, só o dedo 2 aqui na última corda, segunda casa, depois o Mi com sétimo, a gente vai colocar o dedo 1 na terceira corda, segunda casa, e os outros todos aqui na quarta casa. Depois a gente vai fazer o Mi menor meio diminuto, o Mi meio diminuto, né? Dedo 1 aqui, só dois dedos, Dedo 1, terceira corda, segunda casa, Dedo 2, terceira casa, última corda, corda número 4. E a gente divide ele com o Mi com sétimo, só chegar essa estrutura aqui e uma casa para trás. Depois a gente vai fazer o Lá menor, que é Dedo 1 aqui na segunda corda, primeira casa, Dedo 2, última corda, segunda casa, Dedo 3, terceira corda, segunda casa, e o Dedo 4, primeira corda, segunda casa também. Esse é o Lá menor. Depois a gente vai fazer o Fá sustenido meio diminuto. Você mantém aqui o Dedo 1 no lugar, na segunda casa, segunda corda, primeira casa, depois você vai colocar o Dedo 2, terceira corda, segunda casa, Dedo 3, primeira corda, segunda casa, e o Dedo 4, na quarta corda, quarta casa. A gente vai fazer isso dividido com o Si com sétimo, que eu já falei como que é. E depois a gente vai fazer Mi menor com sétimo de novo, depois Fá sustenido com sétimo, Dedo 1, última corda, segunda casa, Dedo 2, segunda casa, segunda corda, Dedo 3, terceira casa, terceira corda, e o Dedo 4, primeira casa, primeira corda, quarta casa. E aí depois a gente vai fazer o Fá sustenido meio diminuto, dividido com o Si com sétimo de novo. Então a gente vai fazer essa sequência aí várias vezes até chegar no finalzinho ali, em que ele repete só a última parte da música. Mas eu vou explicar para vocês. Eu vou colocar uma batucada aqui, 70 batimentos por minuto. Isso é pouco assim para um samba. Vai ficar lento, mas aí quando você terminar de aprender, você acelera aí a velocidade. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer comigo. 1, 2, 1, 2, 3 e... Repetindo. Vamos fazer o Fá sustenido meio diminuto e dividindo com o Si com sétimo. Em menor 7. Fá sustenido 7. Fá sustenido meio diminuto e dividindo com o Si com sétimo. Vamos que é novo. Qual é a letra? Vamos fazer o Fá sustenido meio diminuto e dividindo com o Si com sétimo. Vamos fazer o Fá sustenido meio diminuto e dividindo com o Si com sétimo. Vamos fazer o Fá sustenido meio diminuto e dividindo com o Si com sétimo e dividindo com o Si com sétimo. Vamos fazer o Fá sustenido meio diminuto e dividindo com o Si com sétimo e dividindo com o Si com sétimo e dividindo com o Si com sétimo. Então, galera, a diferença que eu falei que tem no final é que na terceira vez que você toca essa sequência, você tira o último Fá sustenido com sétimo. Você tira ele e passa direto para o Fá sustenido meio diminuto e o Si, porque aí ele vai repetir aqui. Aí você termina e o final vai ser Mi menor com sétimo, dividindo com o Mi com sétimo, Lá menor inteiro, Mi com sétimo de novo inteiro, Fá sustenido meio diminuto, Si 7 e Mi com sétimo. É a parte que fica em loop aqui, ó. Eu venho aqui para o Mi, ó. Sétimo. É gente que vem me chorando de barriga cheia. É gente que vem me chorando de barriga cheia. Aí, faça, repita isso aqui. Vamos dizer, se eu quiser. É gente que vem me chorando de barriga cheia. É gente que vem me chorando. De barriga cheia. Beleza, galera? Então, essa aí foi a aula da música Maneiras, do Zeca Pagodinho. Se você também quer pedir alguma música aí, deixa nos comentários. Faça aí igual o Célio. Se inscreva no meu canal. Dê like aí no vídeo, que me ajuda bastante. Compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? E eu espero vocês nas próximas aulas. Valeu! E aí 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 E aí